Três mudanças e notícias reveladas para os seus caminhos, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos. Tenham a certeza que acaso e coincidências não existem. Se de alguma forma você foi conduzido até este momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. Peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa para fazer a sua escolha. Esse é o nosso Jogo dos Montinhos, que é o nosso encontro marcado aqui no Clarividência Online, todos os dias de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Então vem com a gente, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Nossa primeira leitura será Com o Olho que Tudo Vê, que será a primeira mudança e notícia revelada. A segunda mudança e notícia revelada será Com o Sol. E a terceira mudança e notícia revelada para os seus caminhos será o Olho de Horus. Então peço para que você se concentre e faça a sua escolha, enquanto eu faço a distribuição dos montinhos. Se você sente que deve ouvir os três, dois ou apenas uma das opções aqui dispostas, fique à vontade. Faça a sua escolha de acordo com que a tua intuição e coração te conduzem. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues. Se tiver seis, é porque é lá. Quatro. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, esse é o seu momento de fazer a tua escolha. Sente que deve ouvir as três, duas ou apenas uma das opções. Fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração intuir. Eu vou desligar aqui a luz central que está dando reflexo aqui nas cartas, enquanto você se decide e faz a sua escolha, tá bom? Um segundo. Pronto, meu amigo e minha amiga, as luzes aqui no nosso momento agora devidamente centralizadas, tudo certinho. Qual foi a sua escolha? Quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas. E se assim você deseja participar desse momento de oração, onde vamos pedir para que Ele interceda em nossas vidas e nos ajude a superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas, peço para que você coloque seu nome aqui abaixo. Que nós vamos juntos, tá bom? Ao final da terceira mudança e notícia revelada. Agora, vamos começar com quem se conectou ao olho que tudo vê. Vou deixar o olho de oros e o sol aqui ao lado, que são, respectivamente, nossa segunda e terceira notícia que será dada a você. E vamos iniciar com quem se conectou ao olho que tudo vê. Vamos juntos? A sua mensagem, a sua primeira mudança e notícia revelada. Minha amiga e minha amiga, eu vejo aqui, tá bom? Uma notícia muito agradável. Vê aqui a carta do mensageiro chegando a galope, trazendo boas novas, trazendo boas notícias, momentos de celebração familiar. Vejo aqui, realmente, a energia do mundo que traz fortemente o equilíbrio de todos os polos. Aqui me fala, realmente, boas notícias familiares, estabilização, estabilidade. Fala sobre fascínio, encanto. A tua força é muito pautada na parte familiar. Pode ser que você tenha se afastado um pouco dos seus parentes devido a alguma situação externa ou por escolhas, mas agora eu vejo uma reconexão. Pode ser que você tinha aí um relacionamento que talvez não era bem aceito pelos familiares, por algum motivo, mas você preferiu dar continuidade pela tua intuição. E pode ter aí, agora, ter acontecido o fim dessa relação e, realmente, você viu que já haviam te falado. Mas, muitas das vezes, a gente precisa viver e aprender pelas nossas experiências. Mas me mostra um núcleo familiar aqui muito poderoso no sentido de realmente ter uma influência positiva sobre a tua vida. Te quer muito bem, tá bom? E me fala aqui, sim, de um fim de um relacionamento, de alguma situação que estava te desconectando. Desse eixo, desse núcleo. E eu vejo agora você regressando de uma certa forma. Eles de braços abertos. Vejo você recarregando a tua energia junto à tua família. Aqui tem uma energia muito forte de saudade, de honraria. Eu diria aqui que essa mensagem, essa questão que chega é propriamente você. Pode ser uma viagem para encontrar esses familiares, mas é um momento de celebração, de encontro, onde te coloca, você resgata as suas origens, você resgata a tua essência e você se reequilibra, se relembra do seu lugar no mundo, dos seus valores. É o momento exatamente de buscar na essência a sua verdadeira motivação, os seus princípios, tudo isso. E essas pessoas te querem bem, te querem muito bem. Está logo em breve aqui esse momento. Juntos. Não quer dizer perfeição. Toda família tem as suas situações, as suas picuinhas, mas não deixam de perder esse elo. Entende? Há uma cumplicidade muito grande. E eu vejo aqui essa reconexão. E realmente, não carregue culpa por ter se afastado por alguma situação, por alguém, por um trabalho, o que quer que seja. Você precisava passar pela experiência. Você precisava amadurecer com a situação. E vem a certeza do... Eu sei que eles queriam. O que queriam para mim era bom, realmente. Eles estavam certos. E um dia vai ser você no lugar deles, alertando aos mais novos, aos menos experientes. É um elo de muita cumplicidade aqui, familiar, realmente. E momentos de celebração por estarem juntos. Tá, meu amigo e minha amiga? Vamos agora a quem se conectou à energia do sol. Vamos juntos? A força. Meu amigo e minha amiga, me fala sobre uma sorte grande, tá? Me fala aqui sobre caminhos que se abrem, principalmente no lado amoroso. Eu vejo aqui uma mudança significativa no seu status sentimental. Vejo você muito equilibrada, você tendo o poder, o domínio. Olha você assistindo de camarote, tá bom? Esses dois reis que vão tentar conquistar o teu coração de alguma forma. Um é muito mais de realização, de fazer acontecer muito ativo, não tem tempo para ficar parado. Outro é muito mais ligado ao trabalho, tá? Muito mais conectado a valores já pré-determinados, estimulados. Que é ter uma família dentro do padrão. Dentro do padrão que eu digo, tá? De casar, ter filhos, deixar um legado na terra. Entende? Nessa existência. O outro está muito mais vivendo o momento, está curtindo o vento na cara. Mas não quer dizer irresponsável, não. Muito pelo contrário. E eu vejo aqui que essa pessoa, essas duas pessoas surgem num momento de expansão financeira para você. Pode ser que essas pessoas estejam ligadas ao seu trabalho. Ou tem situações incomuns que tem uma troca de conversa, de experiência, que é muito agradável. E aí vai caber a você escolher qual que você quer. Ah, eu já tenho um relacionamento. Então se prepara que o seu relacionamento aí vai ter aí ciúme aí de alguém, de algum desavisado, querendo conhecer um pouco você mais. Pode ser. E tenha realmente assuntos incomuns para ser tratado. E eu vejo a pessoa aí realmente ficando bambeado, tá? Mas aí cabe a você também se impor, determinar os limites, né? Você também define o respeito que os outros têm que ter com você, né? Não misturar e não confundir as coisas. Porque tem uma entrada de dinheiro aqui junto a essa parceria, que é muito favorável, tá? Então passe também a segurança para o seu ser amado nesse sentido, tá? Para ele não ver cabelo em cabeça de ovo. Tudo bem? Mas aqui, daí se você é solteira, vejo duas pessoas disputando aqui pela sua atenção, pelo seu amor, com toda certeza. E uma terceira pessoa que entra como investidor, como alguém que realmente vem para dar, sabe? Para colocar o combustível para essa máquina girar, para fazer ele acontecer, tá? Tem bons investimentos aqui, tem sorte e tem boa oportunidade de prosperidade sentimental. E se você tem uma relação, essa pessoa que ficar com ciúme, eu vejo ela querendo te proporcionar algo, querendo marcar o território, não querendo te dominar, te impor. Mas falando, olha, vou fazer uma viagem juntos. Essa pessoa vai querer te conquistar, te ganhar, te demonstrar, olha, que vale muito mais a pena. É uma pessoa muito inteligente essa pessoa na qual você está se relacionando, tá? Se você tem alguém aqui. Essa pessoa não vai bater de frente, ela vai fazer, olha aqui, olha aqui para você. Vamos fazer um final de semana juntos, vai querer te agradar, tá? Realmente mostrar que, olha, aqui ela come bem, meu amigo e minha amiga. Aqui ele está muito bem servido, viu, minha amiga e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a vocês. Vamos agora a quem se conectou ao Olho de Horus, nossa terceira mudança e notícia revelada para os seus caminhos. Lembrando que ao final dessa terceira leitura, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração. Para aqueles que deixarem o nome aqui abaixo, tá bom? Mas agora... Realização. Mas são aquelas realizações que foram passadas por provações, noites em claros, dedicação, realmente. Olha, você carrega o peso da responsabilidade dos louros da vitória. Não é uma vitória que cai do céu milagrosamente, não. Aqui você se dedicou muito, você se esforçou muito, você teve que abrir mão de situações, teve que abrir mão, fazer escolhas, deixar ruir certos passados, para exatamente poder colher agora essa situação. Não é algo que veio fácil para você, de forma alguma. Mas você merece. E aceite essa condição de honra pelo teu esforço, tá bom? Vejo aqui uma carta de grande parceria, de grande união. Os traumas do passado ficando para trás e você dando início a essa nova fase, essa nova parceria, uma reciprocidade amorosa, conexão, carinho, amor, cumplicidade. Harmonia, meu amigo e minha amiga. Tá vendo? Agora me mostra aqui, tá bom? Que os caminhos te conduziram a essa vitória, mas te deixaram muito mais experiente. Eu vejo você tendo poder. E a quem é delegado poder, é também delegado grandes responsabilidades, cobranças. Você vai ter que ter estratégia também para colher e tirar o melhor proveito das situações ao seu redor. Não é manipular os outros, mas ter estratégias e colocar as peças certas nas ferramentas certas para a engrenagem funcionar de forma correta. É saber separar a emoção do racional. Você sabe o dobrado que você teve que chegar para conquistar essa vitória. Então você tem que valorizar essa vitória. E ser uma boa líder. Ser uma boa chefe, uma boa guia, uma boa líder. Tá bom dentro da situação. E grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso só o tempo traz. Então não se anule em detrimento dos outros e aceite a responsabilidade e faça e aconteça que você está no momento certo para conseguir conduzir bem as situações. Você tem moral, você tem ética. Então dentro da lei, dentro das situações que podem ser tomadas, eu vejo você tomando as melhores. E de forma muito decisiva, você com muita coerência, com muita verdade, com muita força em determinar sim, é assim que eu quero. Não vejo você baixando a cabeça para ninguém. Você sabe da tua potência e as coisas são simples. Anda pelo certo, você colhe pelo certo. Então tem colheita, tem coisa boa vindo para você. Sim, e é o próximo nível, o novo nível, a mudança que vem. É a hora de brilhar sim, de pegar esse poder para você e usá-lo de uma forma sábia. Não deixar subir a cabeça. Manter sempre os pés no chão. Mas saber delegar, saber dizer sim, saber dizer não. E no campo amoroso, sim, tem uma conquista aqui. Ou você sendo reconquistada, ou reconquistado. adequa à sua realidade. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. E vamos à nossa forte, poderosa e transformadora oração. Peço desculpa no início do vídeo pelo nosso problema com a luz, mas é normal, natural. Não ia deixar fazer a gravação toda de novo do início, não. Já estava disposta as cartas. E eu tenho certeza que essas mensagens fizeram sentido para muitos de vocês que aqui estão. Estamos numa tiragem coletiva, adequa para você, o que está aí. E se não for para você, tenha empatia de reconhecer que é para alguém que está aqui. Nós temos tiragens diárias, coletivas, produzidas exclusivamente para vocês, visando sempre atender a todos. Então, vamos juntos agora na nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também eu venho pedir a ti que me ajudes. não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do clarividência online tchau tchau